Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Quando fomos a Belém do Pará, no final do ano passado, para contar a saga do jornalista Lúcio Flávio Pinto e do seu bravo jornal pessoal, os telespectadores espantaram-se ao descobrir que nada daquilo havia sido tratado pela imprensa regional ou pela grande imprensa nacional. Lúcio Flávio está novamente conosco para contar o surpreendente desfecho da maior grilagem de terras já ocorrida no país. O terreno da região no Xingu equivaleria ao 21º estado do país e sua transferência para particulares foi cancelada. Não obstante, Lúcio Flávio foi condenado a indenizar os denunciados por danos morais, aberração jurídica que comprova as acusações da Corregedora de Justiça, Eliana Calmon, de que há algo de podre nos desvãos da nossa magistratura. Lúcio Flávio não está sozinho na defesa do nosso patrimônio ambiental e na sua trincheira do jornalismo independente. O jornalista Rogério Medeiros, fundador e diretor do site seculodiario.com, em Vitória, no Espírito Santo, trava há mais de 10 anos a mesma batalha contra as poderosas empresas poluidoras com os naturais desdobramentos no judiciário do seu estado. A imprensa internacional também está atenta e o seu poder de fogo não deve ser subestimado, como pode comprovar o nosso terceiro convidado desta noite, o correspondente do jornal britânico The Guardian, Tom Phillips. Lúcio Flávio, prazer em tê-lo de novo no Observatório da Imprensa. Eu queria que você contasse ao telespectador esse desfecho surpreendente do caso que a gente não pôde, em novembro, focar completamente, que não tinha ainda terminado. Obrigado, Dino. É um prazer estar novamente aqui e contar com esse apoio tão importante para o segmento da luta. O que houve foi que, apesar da minha condenação contrariar o bom senso, as provas dos autos, as leis do país, as normas até processuais, ela foi mantida, a do condenação original de 2005, agora em dezembro do ano passado, pelo presidente do STJ, quando ele recusou que o meu recurso, que chegava à Brasília, o recurso especial, fosse apreciado pela turma composta por outros ministros do STJ. Ele achou que não deveria prosseguir porque havia falhas formais. Por exemplo, o recurso tinha subido para Brasília com o porte pago, mas não tinha o recibo do porte. Tinha o inteiro teor da sentença, mas não tinha a certidão do inteiro teor da sentença. O próprio STJ e também o Supremo têm decidido, a partir de 2010, que quando essas formalidades não forem cumpridas, e elas são exigidas, mas quando elas não forem cumpridas, se, por acaso, os autos do processo, quando tiverem provas suficientes para apreciação da matéria, ele deve ser recebido. Evidentemente. Porque você engolir o elefante e se engasgar com a mosca. Então, mas o presidente teve esse entendimento. Quando ele teve esse entendimento, contrário a novas interpretações, eu verifiquei que a mesma trama ia ser continuada no STJ. A trama que eu estava condenado, independentemente das provas dos autos e tudo o que eu dissesse. E eu usei todos os recursos da lei processual civil para provar que eu estava certo. Então, eu devia não recorrer da decisão. A decisão transitou em julgado no dia 28 de fevereiro. Então, também não recorrer com o recurso ordinário que eu teria, que era a ação recisória, porque eu teria que propô-lo no Tribunal do Estado, onde já estava claro que eles querem me condenar. Então, não recorri. E não vou recorrer da ação recisória e vou pagar a indenização. A indenização foi arbitrada em 2005, em R$ 8 mil, retroativos a R$ 99 mil, que foi quando saiu o meu artigo, que eu chamo ele de pirata fundiário e o empresário Cecílio do Regolmeza se considerou ofendido com a expressão. Então, atualizado a R$ 21 mil, R$ 22 mil. Só que eu não tenho dinheiro para pagar. O que eu fiz foi recorrer, através da internet, às pessoas que quisessem me apoiar. E em 10 dias nós conseguimos, além dos R$ 22 mil, parei a coleta. E no dia que for executada a sentença, eu vou fazer um ato simbólico, vou mandar fazer uma cartolina de um cheque naquele valor e levar para o judiciário para dizer, a Justiça do Pará não apenas não defende a verdade, não cumpre as normas legais, como ordena a que se pague a um grileiro que na Justiça Federal... Foi condenado. Foi condenado. Em outubro, a Justiça Federal reconheceu a grilagem, inclusive boa parte das provas tiradas do jornal pessoal. Os próprios procuradores da República que fizeram a denúncia original dizem na denúncia que dinheiro do público e tempo dos servidores públicos foram poupados pela investigação criteriosa do jornal pessoal. Então, a Justiça Federal manda cancelar e a Justiça Estadual que exerceu a jurisdição até 2005, quando foi transferido para a Justiça Federal pelo interesse da União, porque grande parte das áreas são reservas indígenas, reservas ecológicas da União, a Justiça Federal diz não, cancela porque é a grilagem. Então, agora o desdobramento é que provavelmente o Grupo CR Almeida, que é um dos maiores do Brasil, tem ativos de 7 bilhões de reais, está na área de transporte, está na área de telefonia, executa projetos na Amazônia como o projeto da Vale de Cobre do Encarajás, eu quero ver se eles vão executar a sentença, porque se eles não recorreram na Justiça Federal, porque eles reconhecem que não tem mais condição nenhuma de reivindicar. Mas você tem uma ideia só da área, Gilles, o Ike Batista tem aqui na área do pré-sal do Rio, ele teve 21 concessões e elas tomam 30 mil quilômetros quadrados. O Grupo CR Almeida quer ter 47 mil quilômetros quadrados de terras no Pará. Você vai dizer, mas o petróleo vale mais? Não, a biodiversidade vale mais. Então, é uma questão de altíssimo interesse público para o Brasil. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que diz respeito a aqui o nosso programa. E a imprensa, que suporte você teve da imprensa, da imprensa tradicional ou da imprensa, da nova imprensa, a internet? Quer dizer, a mídia local do Estado do Pará se manifestou, noticiou. Aqui houve pequenas coisas, a Folha deu alguma coisinha, o Estadão também, mas muito pouco. E a internet, quer dizer, a chamada imprensa alternativa, como é que ela está? Bom, se não houvesse a internet, provavelmente, no meu caso, eu teria sido esquecido rapidamente o meu impacto, que você imagina, um cidadão deixa de recorrer, aceita transitar em julgado, que é uma das coisas mais difíceis de acontecer no processo judicial, devido à morosidade e à tendenciosidade da justiça, é o trânsito em julgado de uma ação. Eu deixei transitar em julgado. Tem aqui uma reprodução aí de matérias que saíram. A internet foi a grande reação. E a internet tem sido a minha arma no Estado do Pará. Para mostrar a importância que a internet tem, um dia eu abro a porta da minha casa, eu tenho um oficial de justiça da Justiça Federal, e sendo um oficial de justiça da Justiça Federal, ele é um bacharel em Direito. E ele vem com um mandado do juiz federal, Antônio de Almeida Campella, da Quarta Vara da Justiça Federal. E esse mandado é inacreditável. É inacreditável. Um juiz de ofício, ele não pode agir de ofício, ele tem que ser instigado pelas partes. As partes é que são ativas no processo. Ele dizendo o seguinte, eu não posso mais falar num processo que está sobre a jurisdição dele. Esse processo é uma ação penal pública, incondicionada. Ou seja, ela é pública. O Brasil, a semântica e a etimologia mudaram completamente, subverteram a compreensão. Então, eu não podia falar de um tema público. E o que era o tema? O maior grupo de comunicação afiliado à Rede Globo, os donos deles tinham fraudado a Sudã. Eles acusavam já de barbalho de um maior ladrão da Sudã. Mas eles fizeram o mesmo crime na Sudã e não queriam que fosse noticiado. Se eu, por acaso, voltasse a tratar do assunto, eu ia ser preso em flagrante. Censura prévia. É, e prisão. Prisão em flagrante, ele está escrito lá. E pagaria uma multa de 200 mil reais por dia. Eu, depois que eu compreendia aquele negócio absurdo, que é um cafiqueano aquilo, eu disse para o oficial de justiça, se por acaso o senhor for devolver o mandado ao juiz, diga que eu não vou cumprir a sentença dele. Mesmo correndo o risco de ser preso imediatamente e de pagar uma multa de 200 mil. Despedi o oficial de justiça, subi para a internet e mandei uma nota minha para o mundo inteiro. E a reação foi tão grande que quatro dias depois o juiz revogou a decisão dele. Uma vitória incrível que nós tivemos com a internet. Mais um caso para a corrigedora Eliana Calmon. Eu acho que esse caso deveria ser, o CNJ deveria tomar conhecimento de ofício. Eu nunca vi uma coisa parecida. O juiz federal ameaça, supostamente, não era parte do processo. Uma coisa incrível. Lúcio Flávio, agora, só que você, felizmente ou infelizmente, não está sozinho nessa trincheira. O Rogério Medeiros, do Espírito Santo, eu gostaria que você contasse a sua saga, não é? Tão pertinho aqui do Rio de Janeiro, na região mais rica do país, no Sudeste. Como é que, o que você está fazendo e o que você, que monstros você está enfrentando? O exemplo dele era um exemplo que a gente devia seguir, porque ele é pioneiro. Exemplo dele é a gente seguir, tentar fazer um jornal. A internet permitiu que a gente fizesse isso sem ter recurso. O mínimo de recurso a gente faça. Então, a gente fez um jornal no Espírito Santo. E esse jornal no Espírito Santo se deparou com uma imprensa que não noticia nada. Aí você começou a noticiar e começaram a vir os processos. E esse processo foi ser humano. O seu foco é o meio ambiente? Não, nós trabalhamos, nós estávamos trabalhando sempre com a questão fundamental que é o meio ambiente. A gente estava mostrando como é que agiam as mesmas empresas que ele tem lá, o Vale do Rio Doce, ele disse que tem lá, tem lá no Espírito Santo. Que não paga o CMS, não é? Que são de uma área privilegiada. E nós começamos a mostrar dentro do conjunto como é que a gente podia fazer um bom jornal e a gente podia arbitrar o que a gente queria. Por exemplo, não aceitamos e nem aceitamos a publicidade de poluidoras. Nunca tivemos um tostão deles. E aí fomos fazendo esse jornal e, num determinado momento, começamos a investigar também o judiciário. Aí vimos que era uma lástima. Judiciário. Quer dizer, tinha tudo que você podia imaginar de corrupção dentro do judiciário. Tanto que a gente fez um livro onde nós estamos denunciando 14 desembargadores do universo de 24 desembargadores. Agora, vamos só dar uma... Vamos dar uma saídinha rápida para apresentar o nosso terceiro convidado, o Tom Phillips, que é... Você está aqui há sete anos, né? Sete anos, isso. É representando o Guardian, que é um dos grandes jornais do mundo. É um jornal modelar na sua independência, autonomia. E é uma empresa não lucrativa, que também é um dado, faz parte de uma fundação. É um modelo que, evidentemente, poderia prosperar no resto do mundo. Eu queria que você contasse esse seu trabalho e como é que você vê essa questão de meio ambiente no Brasil, não é? Bom, eu acho que, para começar, eu não sou um jornalista especificamente voltado para o meio ambiente, porém, sendo do Jornal do Gado e num jornal que tem esse interesse especial, tenho morado aqui no Rio, mas viajado bastante para a região amazônica, para quase todos os estados. Eu já visitei várias vezes. E é uma região complicada, como acho que a história do Lúcio Flávio conta bem... Mas não é só a Amazônia, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo também, mas a questão ambiental é geral no Brasil. O estado do Espírito Santo não é um estado que eu conheço particularmente bem. O estado do Pará, eu tenho trabalhado bastante lá. E como é que isso repercute na Inglaterra e no resto do mundo, já que o Guardian é um jornal mundial, né? É, repercute muito. As matérias que eu escrevo sobre a região amazônica e os direitos humanos e o ambiente são as matérias mais lidas, acredito, muito lidas, agora que o Guardian é um jornal impresso, né? Mas tem muitos seguidores na internet, tem muitos, muitos leitores agora nos Estados Unidos. Tom, tem um dado aqui que é importante a gente trazer para o telespectador, que é o seguinte, a questão de meio ambiente, no Brasil ela é um pouco assim, folclorizada, né? Paz, amor, não sei o quê, veste uma roupa branca. Não, o negócio do meio ambiente envolve questões tremendas, né? Trabalho escravo, destruição de pastagem, no fundo fome, quer dizer, ataques às populações índias que perdem a sua base de subsistência. Eu queria que você rapidamente desse uma... a dimensão desse caso para a gente, então, depois fazer um... voltar aqui ao caso... Para voltar ao assunto. Bom, eu acho que eu estava lendo um texto do Lúcio Flávio esses dias, no qual ele coloca que para entender, para escrever bem sobre a Amazônia, você tem que entender não só o meio ambiente, mas os direitos humanos, ciência, física, várias outras questões, você tem que... E sobre a linha, a questão de sobre... Essa questão que é uma questão delicada para nós estrangeiros quando visitamos a região. é interessante, já fui abordado muitas vezes em cidades pequenas no interior do Pará, de Amazonas, ser acusado de ser agente da CIA, enfim, acho que todos os jornalistas estrangeiros passam um pouco por isso. Então, é uma região fascinante, vou sentir muito saudades quando eu for embora agora. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.